Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital No TPM de hoje nós vamos falar de um problema muito comum entre os adolescentes Mas se vocês pais forem observadores vão poder evitar muito o agravamento deste problema Boa noite, hoje o Programa TPM está aqui com o Dr. Rodrigues, ortopedista E nós vamos saber sobre o que vem a ser escoliose Boa noite, Dr. Boa noite Um prazer imenso ter você aqui conosco Prazer é todo meu Dr. Rodrigues, o que vem a ser a escoliose? Bom, na realidade escoliose é um termo que se utiliza para descrever uma deformidade que existe na coluna Que é uma deformidade tridimensional, ou seja, existe uma deformidade nos três planos Certo Esta deformidade, ela aparece frequentemente durante a pubertade Se manifesta mais durante a pubertade Tanto nos meninos quanto nas meninas? É, tanto menina quanto menina Certo E durante a infância, durante a adolescência, fica difícil descobrir a escoliose O que que causa, Dr. essa escoliose? Bom, uma das principais causas da escoliose é aquela denominada escoliose idiopática Cua origem não se conhece exatamente Mas parece que existe uma tendência familiar De modo que pode ser que algum filho possa ter escoliose Quando você tem uma escoliose, é bom perguntar se alguém na família teve Porque talvez isso vai te mostrar qual seria a história natural dessa curva que você está observando Certo Agora, o uso, por exemplo, também nessa fase escolar, às vezes, das mochilas Das mochilas, das passas, isso pode levar a escoliose? Não Não pode? Não tem nada a ver Mas que esse peso dessas mochilas absurdas de escolas hoje Que exigem dos alunos deve dar algum problema, pelo menos, ou não? Talvez dê no futuro Mas a escoliose não tem nada a ver com peso Ah, então Por isso que eu falo, isso se chama idiopático Realmente é como uma loteria Uma pessoa tem, não se sabe por quê Não se sabe por quê Doutor Rodrigues, e o que a pessoa sente? Porque essa escoliose, ela fica a olho no que você pode observar que a pessoa já está começando? Ou não? Ou só através de alguns sintomas que a pessoa sente? Exatamente O grande problema que nós temos é Ele pode passar por muito tempo desapercebido, principalmente quando é criança E quando entra na adolescência, quando entra na pubertad É na época que a coluna cresce mais E nesse crescimento é que a escoliose vai se manifestar muito Antes disso, pode ser que ela tenha, mas é uma coisa tão leve que passa desapercebida Mas quando entra na pubertad, aquela curva piora Daí que se nota Aí se nota Em que momento é que se nota? Porque a mãe ou alguém diz Ah, parece que os hombros têm um pouco caído Ou então quando vai se agachar, aparece uma giva Que chama o test de Adams Que é muito fácil Diagnosticar Você manda flexionar o tronco para frente e você vai ver uma giva Uma curvatura Uma curvatura Uma curvatura de um lado E a poesia a nível torácico ou a lumbar Essa assimetria É que você vai fazer o diagnóstico de escoliose Perfeito Que é o test de Adams ou o test de um minuto Que em um minuto você faz o diagnóstico de escoliose É fácil, né? De diagnosticar, né? Muito fácil Agora nós vamos ver uma entrevista com a Karina Que teve escoliose Ah, então Eu já tive escoliose Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos Os meus pais que descobriram Porque perceberam que eu tinha um ombro maior que o outro, né? Aí eu tive que fazer o tratamento Fui ao médico, né? Aí eu tive que fazer o tratamento Fisioterapia Ah, eu senti um pouquinho de dor na coluna, assim E aí eu fui ao médico Aí ele detectou, né? Viu no raio-x que tinha um desvio na coluna vertebral Aí hoje eu tô bem Tô ótima, né? Pois é, doutor Bem que o senhor disse Diagnóstico, às vezes a suspeita começa com os pais Que vê que tá o ombro caído E aí o tratamento nessa fase da infância é muito importante, né? É Um diagnóstico rápido Um tratamento Claro O diagnóstico precoce é importante Porque você vai achar essa deformidade Assim, na fase inicial Ou seja Nós chamamos ângulo de COPE Que é a mesuração dessa curva Então, na curva de 20 até 40 graus Você trata durante a adolescência Durante a fase de crescimento com colete E tem que usar mesmo aquele colete? Olha, até agora, mais de 50 anos Realmente esse colete é o tratamento É o que funciona O que funciona Só que aquele é o que Se você tem Uma escoliose E esse grau De curvatura É muito baixo Digamos, 20 graus Ou menos de 20 graus Você não vai tratar Você simplesmente vai observar Vai esperar que chegue a época Da pubertade Para ver se essa curva vai permanecer igual Ou se vai piorar Aí sim que vai Aí você trata realmente Daí que vai complicar Exatamente Aí vai piorar E aí vai ser realmente Aí nós vamos ter que tratar Agora Até 20 graus Você não precisa tratar Agora se você tem Que cresceu Não adianta mais Eu tenho que colocar Quebrar Eu tenho que colocar cirurgia Eu tenho que colocar com uma paulada Não seria uma cirurgiazinha, né Luciana? Bom, mas agora vamos ver o recado Da nossa patrocinadora Fisioforma Agora você já pode ser um licenciado Fisioforma Abrir a sua clínica Aí na sua cidade Um ótimo investimento Para você que quer atuar No ramo da estética Que atualmente É um dos que mais crescem, né? Oferecendo serviços de qualidade Olha, há 15 anos no mercado A Fisioforma oferece A seus clientes Excelentes resultados E uma melhor qualidade de vida Por isso conquistou tanto respeito E hoje é a maior clínica estética Do interior paulista São 5 unidades Ribeirão Preto Franca São Carlos São João da Boa Vista E a mais nova unidade aberta em Araraquara Para se diferenciar no mercado A Fisioforma desenvolveu Um novo modelo de negócios Combinando novos tratamentos Com produtos e serviços Da mais alta tecnologia Compondo a melhor equipe de profissionais Fisioterapeutas Esteticistas E nutricionistas Tudo regulamentado pelo manual De boas práticas Que assegura os padrões de qualidade Além de ser reconhecida Pelos excelentes resultados Em tratamentos como gordura localizada Celulite Depilação progressiva definitiva Foto Rejuvenescimento E muitos outros O que assegura ainda mais Essa credibilidade da Fisioforma São os diversos prêmios Que a clínica recebe todos os anos Como o último Top of Mind Onde teve a liderança Da marca mais lembrada Por 82% dos entrevistados Agora nessa fase de expansão A Fisioforma busca investidores Conhecimentos e gestão São necessários Mas o imprescindível mesmo É você estar afinado Com a filosofia de trabalho Da Fisioforma E querer crescer junto com a marca O investimento varia de acordo com o negócio Customizado para cada região Olha, mas você pode ter certeza Será um ótimo retorno Então, para adquirir a sua licença Abrir a sua clínica Fisioforma É só entrar em contato conosco Pelo telefone 16 363-374-488 Ou se preferir pelo e-mail Fisioforma Arroba Fisioforma Ponto com Ponto br Esse negócio vale a pena Você viu só Você também aí na tua cidade Pode ter uma Fisioforma É tudo de bom Agora o nosso comercial E nós voltamos Já já Não sai daí não Se você concessionária Ainda não anunciou Seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região Anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu Possui mais de 60 mil visitantes Qualificados por mês Para anunciar É só enviar um e-mail Ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes pesquisar No Clicou Vendeu Encontre seu carro E depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Qualidade de vida é fundamental Para isso você tem que estar em dia Com seu corpo e saúde Na Fisioforma Você encontra aparelhos Com tecnologia high-tech E técnicas modernas Para o tratamento de gordura localizada Celulite, flacidez Depilação progressiva, definitiva E muito mais Os tratamentos são personalizados E os resultados Supreendentes Comece a se cuidar agora E curta o verão Do início ao fim Agende a sua avaliação